Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais um vídeo, The Libre City Biaaa! Isso aí, olha, Natal, Dingom Bell, Dingom Bell, chegou Natal, olha as novinhas! Lima, olha para as galinhas, Lima, olha para as galinhas, Lima, porque correr atrás você não pode! Lima, olha para as galinhas, porque comer não pode, correr não pode, não pode não! Olha a vida louca aí! Só tem escape! Sim, sim, sim! Seu bom, vamos lá. Liga o pisca arrombado Ô raiva que dá desse pouco na pisca Dá o cu né Ô raiva Hada, hada, hada Mação verde, XT0 Ah XT0 Ah XT0 Oi gente Mais um pedacinho do meu dia Muitos flashes, muitos flashes Colocar os momentos mais emocionantes do meu dia Ah essas menininhas que eu atendo é foda Olha Marrento hein Esse capacete achou legal pra cara Jardim Botânico Jardim Botânico Jardim Botânico Como dá jump não Espelhinho do mal Discovery Ó o modelo novo Será que é uns 10, 20 mil IPVA de um carro desse? Jardim Botânico 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 Ah, 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 ah Olha olha, empina a bunda ainda Eta véia Noné, velho Olha para as galinhas dos outros lima Para de olhar para as galinhas dos outros lima Fazer um Encorte dos enganes aqui Goy, goy, goy Gói, gói, gói Perdido até no gói Ai, 10, tá bom Enfim, terminamos o serviço na bagaça aqui Isso é Lúctil Das duas e meia e seis da tarde Sai tomar no rabo Ai, que rabão, véi Céu, Lúctil Tchú Tchú, Tchú, Tchú Tchú, Tchú Tic-tic-tic Tic-tic